Salve pessoal, bem-vindos a mais um guia, dessa vez falando sobre Witcher 3. Eu sei que muita gente vai falar, ah, mas a gente tá na época do Cyberpunk, você vem falar de Witcher agora? Pô, meu amigo, eu sei que a gente tá na época do Cyberpunk e tal, mas eu terminei recentemente Witcher, esse jogo é incrível, ele tá fresco na minha mente ainda, e eu imagino que muita gente deva ter voltado pra ele agora com o fiasco do Cyberpunk 2077, né? Então vamos lá pra dicas importantíssimas pra vocês que estão começando agora no Witcher 3. Tudo tem seu tempo, a progressão do Witcher é meio estranha, então tenha em mente que é normal você estar fazendo uma quest e na próxima parte dessa quest ter uns inimigos com 5 ou 6 níveis acima do seu nível atual. Muitas vezes isso torna impossível você concluir alguma quest. Eu mesmo tive que fazer uma quest que eu tinha que reestabelecer uns templos que foram vandalizados e na primeira parte, beleza, agora na segunda parte tinha um escorpião gigante com caveira no lugar do nível, né? E beleza, eu venci esse escorpião depois de sofrer muito pra ele, gastei todos os meus recursos que eu tinha na época e aí eu consegui reestabelecer aquele templo e quando eu fui pro terceiro templo eu tinha que passar por uma cidade que tinha vários ghouls nível 30, praticamente impossível pra mim naquela parte. E essa é uma das primeiras quests do game, então é meio frustrante você ter que deixar essas quests pra depois, mas é a vida, né? Tem algumas quests da lore mesmo, da linha principal, que você tem tempo limite pra fazer elas, então conforme você vai fazendo essas quests, elas vão queimando várias quests secundárias, por isso que é muito importante que você faça todas as quests possíveis do jogo, tá? Mas é aquilo, nem todas as quests você precisa fazer de uma vez, essas quests você vai deixando elas pra fazer depois, então no caso, eu sei que vai dar um nervosinho com aqueles complexionistas que querem terminar tudo, né? E aí eles vão ter que ver aquela quest aberta lá por 50 anos, mas é assim que funciona esse game, beleza? Então pra você não sofrer, faça os contrastes de bruxo, faça as quests que você puder, se tiver uma quest que é muito difícil, volta, save e continua jogando, você não precisa se preocupar com isso, tá? Inclusive, teve várias quests, né, que eu fui fazendo e subindo o poder do meu geraldão, que chegou num ponto que eu tava overlevel, saia matando todo mundo com um hit, e eu imagino que seja assim pra jogar esse game, né? Builds e sistema de builds do Witcher? No Witcher nós temos três builds que você pode ter, o build de itens, o build de habilidades e o build de mutagênicos. Cada habilidade do jogo tem uma cor, essas cores elas são referentes aos status que elas dão, por exemplo, vermelho é referente ao ataque físico, azul ao poder mágico e verde a sua resistência, embora que também existem as skins de cor marrom, que não tem ligação nenhuma com estatísticas em especial, portanto, fica a seu critério abandonar alguma estatística que você pode vir a ganhar, né, com força de ataque ou força de magia pra ganhar algum buff específico, como por exemplo, carregar o dobro de coisas que você carrega normalmente. Uma coisa importante é que não basta você upar a habilidade pra ter ela ativa, beleza? Você precisa colocar ela na aba de mutagênicos, né, e você tem que combar ele com alguma cor de mutagênico, então, você tem habilidades vermelhas, você coloca elas no lugar do mutagênico vermelho pra você ganhar poder de ataque bônus, você tem habilidades azuis, você coloca no mutagênico azul e assim por diante. Então, a ideia do jogo é você ter o mutagênico e você vai colocando as habilidades nos slots e vai melhorando o poder desses mutagênicos. Não adianta nada, né, você chegar lá e colocar uma habilidade verde no mutagênico vermelho que você não vai ganhar buff, o certo é você colocar o mutagênico verde pra você ganhar o buff de resistência que você vai ganhar ali através dos pontinhos, tá? Então, a build do Witcher é feita através disso, de você escolher as habilidades certas e colocar elas junto com os mutagênicos certos. Lembrando que, por mais que tenha habilidades muito interessantes na parte marrom, essas habilidades não combam com nenhum mutagênico e aí vai ficar ao seu critério o que você quer fazer naquela partida, né? E outra coisa importante é que, tipo, você não precisa se preocupar tanto com as habilidades que você tá colocando, porque mesmo que você coloque todos os pontos errados, eu acho que a maior parte das pessoas colocam no começo do jogo, você vai poder resetar isso tranquilamente comprando um elixir do esquecimento, que custa bastante, mas lá pra frente do jogo não vai ser um problema pra você. E outra coisa é que você vai ter, se você caso chegue no nível máximo, né, você vai ter ponto disponível o suficiente pra conseguir todas as habilidades do jogo. O que vai pesar aí é você conseguir colocar esses pontos ali nas habilidades corretas. Além disso, também tem a roupa do personagem, né? As armaduras que você utiliza. As armaduras, elas te dão buffs muito importantes, então é muito importante que você faça um set de bruxeiro. Os bruxeiros, eles têm os sets de armaduras baseados nas escolas. Cada uma das escolas, ela faz uma coisa diferente. E as melhores armaduras do game são as armaduras de bruxeiro, de qualquer forma. Inclusive, essas armaduras, elas têm tiros, ou seja, você começa com uma armadura fraca e aí você vai craftando ela mais e mais e mais e mais até ela ficar muito poderosa. coisa. Então, é uma armadura que literalmente vai ficar com você até o final do jogo. É uma armadura que você pode começar ela bem no começo do jogo, carregar ela, e aí conforme você vai evoluindo, você vai evoluindo a armadura também. As escolas dos bruxeiros são a do urso, que aumenta o poder do Ken, que é o escudo mágico que você utiliza. A do gato, que aumenta o poder do seu ataque básico rápido. A do grifo, que aumenta a sua estamina e também o seu sinal de irdem. A mantícora, que aumenta o poder das bombas e da alquimia que você faz. A do lobo, que é a canon da história, porque o Witcher, o Geraldo, ele faz parte da escola do lobo, beleza? E a da víbora, que aumenta o dano em venenos, beleza, clã? A melhor de todas, na minha opinião, é a do gato, porque... e eu não tô nem brincando, tá? Porque vocês sabem que eu gosto de gato, mas é sério, essa daqui é a melhor mesmo, porque ela faz com que você tenha muito poder de ataque básico para matar os moços no começo de jogo, principalmente se você estiver jogando nas dificuldades altas. Então, tenha em mente que os caras que jogam isso na dificuldade máxima, eles usam a escola do gato e acham que ela é a única viável, tá? Bom, agora vamos falar sobre os sinais e, principalmente, irdem e ken. Os sinais, eles são poderes mágicos que você pode utilizar durante a sua aventura bruxeira. Bom, existem alguns sinais que parecem ser excelentes a princípio, como, por exemplo, o Igni, que solta um foguinho e tal. Mas, no final, você vai ver que as mais úteis são a Ard, que você pode utilizar para quebrar a defesa dos inimigos. Essa é muito importante contra os inimigos que estão com escudo, tá? Porque você usa e aí ele perde aquela defesa e você pode dar um ataque básico nele. Isso é muito importante. E irdem, que você vai utilizar para matar aparições, porque você cria uma armadilha mágica no chão e aí, quando a aparição entra nessa armadilha, ela perde a defesa dela e faz com que você matar ela seja muito mais fácil. E o ken, que te dá um escudinho mágico que faz você tancar um golpe, né? Bom, de qualquer maneira, desses dois últimos sinais aí, eles são extremamente importantes e eu recomendo que você upe um dos dois. Por quê? No começo do jogo, você enfrenta a Jenny do Bosque. Mano, a Jenny do Bosque é a ceifadora de nubes nesse jogo. Por quê? Porque a Jenny do Bosque é uma luta que ela é forte pra caramba e, além disso, ela tem um escudo de proteção mágica. Então, quando você bate nela, você não dá dano nela. Ou melhor, o dano que você dá é muito pouco. E aí, o que que acontece? Eu, a primeira vez que joguei o Witcher, eu matei ela na raça e eu fiquei uns 30 minutos batendo nela. Aí, depois eu descobri que era só você jogar um Irden no chão, fazer ela entrar e dar três golpes que ela morria. Então, é assim que você faz pra matar aparições no Witcher, ok? E o ken, ele literalmente economiza muita, mas muita comida ou poções de regeneração, tá? Porque basta você usar ele uma vez que aí você pode tancar um golpe e aí depois você fica esquivando o adversário até você conseguir magia novamente pra usar ele de novo. Beleza, cara? Não se basear em defesa. Eu juro pra vocês, eu terminei o Witcher e eu não usei a defesa em nenhuma parte específica. E olha que eu já tava na metade do game quando eu fui pesquisar sobre a defesa, porque eu não sabia se tinha defesa no jogo. Primariamente, tenha em mente que pra você defender, basta você segurar o gatilho do seu controle, tá? Eu não sei exatamente qual é o botão do teclado, mas no controle é o gatilho. Basta você segurar que ele vai mostrar, ele vai levantar a espada como se ele estivesse defendendo, ok? Bom, só que tem um problema. Quando você tá defendendo no Witcher, você ainda toma dano. Então, se o adversário bater em você, você vai perder durabilidade na sua arma e você pode até levar um stun, que vai fazer com que você tome, além de um golpe, dois. Então, você pode ser literalmente morto porque você resolveu tancar um hit. Então, qual é a melhor forma de você se defender no Witcher? É usando a esquiva, porque a esquiva te dá um frame de invencibilidade. Toda vez que você usa um dodge, você pode até levar um golpe, mas esse golpe não vai te acertar. Principalmente se você tiver habilidades que são relacionadas a isso, ou até mesmo no caso da escola do gato, eu acho que tem algum poder lá de esquiva naquela roupa dele lá. De qualquer maneira, é muito importante você ter em mente que o jogo é esquiva. É tipo Dark Souls, você vai ficar girando ali o tempo inteiro, é a mesma coisa, é o mesmo esquema, tá? E outra coisa, o esquema do foco do jogo é você ficar desviando o máximo possível para você conseguir encaixar na armadura do adversário um golpe básico com um golpe fortalecido, tá? Então, é assim que você vai fazer as maiores lutas do jogo, vai enfrentar os maiores chefes, não é dando counter e coisas do tipo. Dá até para você fazer counter, né? Se você conseguir bloquear, né? Bem na hora que o adversário te acertar. Então, no caso, para você dar counter, você não tem que esquivar, você tem que apertar o gatilho bem na hora que o adversário te acertar, só que o timing é muito específico e o dano que você dá muitas vezes não vale tanto a pena, tá? E lembrando que isso consome a durabilidade da sua arma. Roubar tudo o que você puder, porque não existe karma. Bom, você já deve ter jogado Skyrim ou já deve ter jogado Fallout. Acontece que nesses games, você não pode roubar porque senão você perde karma e se você perde karma, você tem um final ruim, né? Ou muitas vezes os NPCs vêm te matar ou te perseguem nas cidades e coisas do tipo. Acontece que no Witcher não tem sistema de karma, então você não precisa se preocupar com karma em primeiro lugar. E também não tem nada que te puna para você pegar os itens. Na verdade, os itens estão ali para você pegar mesmo. Então, quando você entra numa casa, ali é tipo Zelda, você vai lá, quebra todos os vasos, pega tudo o que você quiser e vai embora e não tem problema nenhum. Ninguém vai te criticar, ninguém vai te reprimir, ninguém vai falar nada para você. A única coisa que pode te dar dor de cabeça é caso você fique importunando os guardas nas cidades grandes, porque eles podem te matar. Esses guardas, eles são NPCs muito mais fortes que o normal. Então, não enfrente os guardas da cidade grande, tá? E mesmo que você mate, eles não vai fazer diferença, não vai ter nenhuma bounty em cima de você, ninguém vai te perseguir, não vai dar dor de cabeça nenhuma para você, beleza? Namorar a Jennifer e a Triss ao mesmo tempo. Um dos maiores erros que todo mundo faz na primeira jogada de Witcher é namorar a Triss e a Jennifer ao mesmo tempo. Acontece que as quests das duas terminam com o relacionamento. Então, tenha em mente que as suas escolhas no final da quest da Triss podem influenciar muito o resultado do seu final de jogo, tá? Se você pelo menos escolher ficar com a Jennifer no final. E o pior é que, tipo assim, o jogo não te fala isso, você simplesmente vai respondendo as coisas do jeito que você acha certo e do nada a Triss vem lá e namora com você e aí pronto, acabou. Você não pode mais escolher a Jennifer. Se você escolher a Jennifer, você vai ter o pior final possível para o bruxeiro. Então, a quest da Jennifer era menor. Ela tem uns 30 minutos de quest, é uma quest bem divertida. Mas a quest da Triss, ela faz parte da quest principal do jogo. E além disso, é uma quest que é muito longa, que tem umas 10 horas no mínimo, tá? Então, quando chegar bem no final da quest, quando você estiver ajudando ela a sair do 9 grade, tome bastante cuidado com as respostas que você pode dar, porque você pode até namorar ela acidentalmente. Que pode parecer uma coisa ridícula na vida real, mas o Witcher é muito real, tá, clã? Então, se você namorou a Triss, desiste da Jennifer, porque não adianta, não tem como voltar atrás, não tem como resolver. Só se você voltar no save e se você namorar a Jennifer, né, fazer a quest dela e terminar a quest, você vai terminar com o final ruim para o Geraldo. Bom, agora vamos falar sobre abusar do sistema de fast travel. Eu demorei muito tempo para entender como funcionava esse sistema, mas ele é bem simples. Bom, no game tem várias placas. Essas placas, elas ficam na rua ou em certos pontos de interesse. Acontece que, se você tocar numa dessas placas, você vai poder teleportar para qualquer lugar que tenha uma placa também. Então, o jogo meio que te recompensa se você ficar passeando sem rumo. Até porque esse é um dos pontos principais do jogo, porque ele tem um mapa interessante para você explorar, ver todas as coisas, matar monstros e coisas do tipo. Então, tem várias quests que você encontra aleatoriamente e quests bem legais, inclusive. Então, ficar passeando para encontrar essas quests, encontrar pontos de interesse, vão fazer toda a diferença quando você chegar lá no final do jogo e quiser craftar uma armadura de bruxer. Porque você precisa pegar as receitas delas, né? Então, muitas vezes você vai ter que voltar no mapa original lá, ir para o segundo mapa, procurar pontos específicos e tals. 8. Dinheiros e como ganhar eles e quando você se preocupar com eles. Bom, dinheiro nesse jogo é um problema muito sério, porque você no começo do jogo, você está em um lugar pobre, ninguém tem dinheiro, você vende as coisas por 3 dinheiros lá e os caras vendem o bagulho por 300. Você sente que você vai passar um perrengue gigantesco, né? Só que acontece que quando você vai para Oxenfurt ou para Novigrad, os vendedores lá te pagam muito mais. Eles te pagam muita coisa mesmo pelas armas básicas que você vende. Sem contar que você vai dropando coisas de maior nível, né? Então, você vai conseguir mil em uma espada, dois mil em uma espada tranquilamente. Coisa estranha até, né? Porque no começo do jogo, você pega uma arma dourada e você vende ela por 50, né? Mas lá na frente você não vai ter tanta dor de cabeça, tá? Talvez seja até interessante para você guardar isso para você vender depois. Mas eu acho que é melhor vender logo de cara, porque esses itens não tem nenhum valor mesmo no começo. Uma dica que eu dou para vocês é ficar jogando Gwent. Porque Gwent, além de você conseguir uma graninha extra, você consegue também itens importantes para o crafting. São itens aleatórios e às vezes pode vir uma carta hiper rara. Bom, se você quiser craftar todas as cartas do jogo, você vai ter que ficar jogando Gwent de qualquer forma, né? Porque você depende de drops aleatórios nos vendedores. Mas de qualquer maneira, é interessante o jogo. Eu gosto bastante de jogar ele e você vai conseguir uma graninha extra aí no começo de partida, tá? Mas não se preocupe muito com grana. Quando você chegar nessas cidades grandes, isso não vai se tornar mais um problema para você. Outra coisa importante é que no Witcher, os equipamentos, né? Eles vão ser muito interessantes de comprar. Só que eles não vão ser equipamentos bons para você carregar pelo longo da partida. Então, às vezes você vai e fala, caraca, essa espada é linda, eu vou comprar. E aí a espada vai, sei lá, 7 mil. Por que você comprou uma espada de 7 mil? Sendo que os itens da escola do bruxo são muito melhores no geral e podem ser upados diversas vezes, né? Então, um dos maiores erros que eu cometi foi me focar nesses itens de vendedor. Depois eu entendi que o jogo era para ser jogado com os itens do bruxo mesmo. Então, você tem que fazer as quests dos itens do bruxo para ter os melhores itens. E esses itens não vão ser superados por nenhum item lendário que você encontre no jogo. Beleza, claro? Então, talvez o dinheiro só sirva mesmo para você upar as suas armaduras e também upar as suas armas. E, bom, para você upar esses itens, você tem que completar duas quests específicas que eu quero pontuar aqui para vocês. Uma dessas quests é na Mulher Ferreira, que fica no Poleiro do Corvo. Ela vai te dar uma quest que você tem que ir para a Skellig. É uma quest bem difícil que você vai pegar lá para 40, 50 horas de jogo. E o Ranzo Rattori em Novigrad. E o Ranzo Rattori em Novigrad, ele te dá uma quest que pode ser Troll, tá? Porque você chega lá no nível 10 e a quest dele é nível 20. Então, ele vai te colocar para lutar contra os anões e você não tem como sair daqui do lugar. Então, se você entrar nessa quest e você chegar até a parte de enfrentar os anões, você muito vai ter que voltar ao seu safe porque você não vai conseguir enfrentar anões nível 20. É aquele problema da progressão do jogo, né? Então, é uma quest que é para ser feita depois. Mas quando você fizer essas duas quests, aí você vai desbloquear os dois ferreiros, né? No caso, a ferreira de armaduras, porque o jogo diferencia ferreiro que faz armadura e ferreiro que faz arma. E aí, os dois vão ser mestres, os dois vão poder craftar as melhores armaduras para você, tá bom? Então, tenha em mente que é assim que você faz as melhores armas ou os melhores sets do game, completando essas duas quests e não se preocupando muito com o dinheiro, tá claro? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.